O auditório Teotônio Vilela ficou assim, lotado. As homenagens vieram através de discursos, entregas de medalhas e com decorações. A iniciativa é do deputado pelo PSDB, Coronel Telhada, que não pôde comparecer por problemas de saúde e foi representado pelo chefe de gabinete. São pessoas que no seu dia a dia proporcionaram à sociedade um trabalho profícuo que hoje é reconhecido por essas associações e visa, na verdade, motivar esse pessoal e aqueles que também assistem a trabalhar cada vez mais no sentido de ofertar à sociedade um serviço melhor e de qualidade. Além das homenagens e entregas de medalhas, o evento também marca os 60 anos da missão de Suez. Foi quando o Exército Brasileiro, ao lado de outros nove países, constituiu a primeira Força de Paz da ONU enviada ao Oriente Médio. O presidente da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz, Batalhão de Suez, que serviu na época, falou sobre a importância da data. Nós estamos falando de heróis do passado, FEB, MMDC, mas nós temos os heróis do presente. São policiais, civis, mas são pessoas que lutam pela paz, lutam pelo bem do nosso país. Hoje nós estamos, a ABFIP, na parceria com o MMDC, com o Coronel Telhada, nós estamos otorgando sete medalhas. Seis das Forças Internacionais de Paz da ONU e Jubileu de Prata, que são os 25 anos da associação.